A apreensão aconteceu no conjunto 1º de maio. A equipe da polícia militar recebeu várias denúncias de que em uma residência naquele bairro existia o tráfico de drogas. Durante o turno, os policiais localizaram os suspeitos que após a abordagem, eles encontraram várias pedras de craque dentro do imóvel. Realizaram uma abordagem, um usuário que tinha saído da residência há pouco. Durante a abordagem, encontraram uma pedra de craque dentro da boca dele, que ele tentou esconder da equipe. Após isso, quando eles foram realizar a abordagem de outro indivíduo próximo à casa, o indivíduo correu para dentro da casa. Nisso, a equipe policial realizou a abordagem e o indivíduo autorizou a entrada na residência para ser feita as averiguações. Do local, foram encaminhados para a delegacia cinco pessoas, entre eles, uma menina de 17 anos. Foram apreendidos ao todo dez pedras de craque, três porções de maconha e cem reais em dinheiro, notas trocadas, o que reforça o tráfico de drogas no local. Com isso, a equipe encontrou ali, são nove pedras de craque e três buchas de maconha. Foi encontrado também uma balança de precisão, um rolo de papel alumínio e foi apreendido os celulares também na residência. O procedimento para com a situação, aspirante, qual foi? Então, os indivíduos foram encaminhados até a delegacia e também estava presente no local uma menor de sete anos de idade. Todos eles encaminhados para a delegacia, um pode responder pela droga para consumo e os outros podem responder pelo tráfico de drogas. Exatamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.